Venho para mais esta notícia da atriz Heloísa Pérese. Após descoberta de um câncer, infelizmente o pior acabou acontecendo. Veja o vídeo até o final para entender toda a notícia. Deixe o joinha, se inscreva no canal, ative o sino de notificação. E a famosa atriz da Globo, Heloísa Pérese, amada por todos os brasileiros que acompanham sua linda carreira de sucesso, onde já encantou o público, participando de várias produções, como Escolinha do Professor Raimundo e Avenida Brasil, dentre várias outras, mas que devido a uma luta contra o câncer que deixou sequelas, ficou afastada da emissora. Heloísa Pérese, que é um dos grandes talentos humorísticos da TV brasileira, enfrentou o seu maior desafio em 2019, quando descobriu que tinha um câncer raro nas glândulas salivares e precisou passar por algumas cirurgias e sessões de quimioterapia e radioterapia, que consequentemente a afastaram do trabalho por quase dois anos, devido ao tratamento intensivo, que felizmente resultou na cura do câncer, mas deixou uma sequela que afetava diretamente no seu trabalho. Em entrevista ao Altas Horas, após ela já ter retomado sua carreira e ter feito alguns trabalhos, a atriz, Heloísa Pérese, disse, não sou uma guerreira, passei uma questão e agradeço a Deus, porque a fé não entrou na minha vida naquele momento, eu só fiz valer. Digo para as pessoas que me escrevem, creia que você vai alcançar seu objetivo, mas, mais do que isso, é colocar sua vida na mão de quem sabe de todas as coisas. Desabafou a famosa atriz da Globo. A famosa seguiu em frente com o seu trabalho, mesmo enfrentando a insegurança, gerada pela sequela de sua luta contra o câncer, e disse, porque faz parte dessa história que eu vivi, é uma marca temporária. Passei por nove horas de cirurgia, os nervos tiveram que ser refeitos e estão voltando aos poucos ao normal da musculatura. Já melhorou bastante. Mas por enquanto é assim que está e vai ficar. E eu não vou ficar sem sorrir, desabafou a atriz. Ela que passou estes momentos difíceis e ainda vem superando estas sequelas da doença. Nos desejamos todas as bênçãos para esta atriz maravilhosa. Se vocês gostam da atriz Heloísa Perice, deixe uma nota para ela nos comentários de 0 a 10. Peço mais uma vez que deixe o like e se inscreva no canal. Fique todos com Deus.